José, se prepara aí, torcedor da equipe do Vila União, vem comigo, cobrança fechada! Gol! Do Vila União, neném! O zagueirão tava por lá, o Francisco José cobrou fechado, fechado demais! O toque de cabeça deu certo, tá dentro da área, na cara do gol, pode pintar mais um! Na trave! Ela deu um beijo no pote esquerdo, ali do goleirão, ali o tom! Do Francisco José, aí ele, autor do gol, vem, bola pra área, furou todo mundo, pode pintar! Gol! É do Vila União, é do centroavante, oportunista, André! Aliás, Digê não, o Francisco José, agora sim, é o Digê, vem a batida, pra fora! Jogou 3 a 0, lá de com o Mineiro, né? Lá de com o Mineiro vai vencendo o Grêmio, é isso? Vem levantamento, bola pra área, subiu o goleiro, não achou, pode pintar! Gol! Recebe por aí o André, André, 3 dedos fez, o passe mais à frente, que bola, pode pintar mais um, vem, a batida não conseguiu! Foi pro chão, é pênalti! Penalidade máxima em cima do Djalma! Metrô Mesquita e você vem comigo, vem Djalma, ele bateu! Gol! A série A, né? O Fábio Lara vai estar com a gente na transmissão, olha aí a pancada! Gol!